Respeito pelos mais velhos, respeito pela hierarquia, pelo professor, você não entra num tatame hoje, principalmente, sem cumprimentar o professor, sem cumprimentar os mestres que estão nos quadros, tem um negócio de respeito, de educação, de hierarquia. E isso eu também tive dos meus pais, meu pai era militar de aeronáutica, mas não era nenhum radical, mas ele sempre educou a gente com respeito aos mais velhos. Tem que ter respeito pelo professor, tem que ter respeito pelos seus tios, tem que ter respeito pela pessoa que você não conhece, mas que é a mais velha, porque eles chegaram aqui antes de você ter alguma coisa para te ensinar, eles têm. Eu acho isso muito interessante. Sim, isso é uma prática treinável dentro do Ojo, porque a gente acaba aprendendo isso. E a gente vê, inclusive, que talvez nesse sentido aí, tem uma pessoa ali que naquele momento está na liderança da aula, ou da academia, e talvez seja um cara que tenha uma formação educacional mais fraca do que a sua, uma classe social diferente, mas naquele momento ali, meu irmão, ele é o líder, e é o cara ser respeitado e dependente de qualquer coisa. Isso é uma outra coisa muito interessante, né? Você, quando está dentro do dojo, dentro do tatame, octógono, seja lá onde você for, ou da roda de capoeira, o cara não tem classe social. Exatamente. Isso é muito bacana. Muito. Você não importa, você não sabe se a profissão do cara, se o cara é um advogado, um empresário, se é um gari, você não sabe se você não tiver uma intimidade no perguntar, e não muda absolutamente nada hierarquicamente. Exatamente. Se ele é um faixa preta, ou se ele é um corda vermelha, o respeito tem que ter. Total. Isso é muito bacana. E eu acho, isso é uma coisa também que está dando o código samurai, do Bushido, e talvez para a nossa cultura é importante, porque talvez não seja um valor muito...